Gotei! Gotei, Gotei, você tá aqui, cara? Oi, amigão. Ô, Gotei, eu vim aqui correndo, cara, porque eu queria te mostrar o meu novo traje do Toxina. Olha isso aqui! Mano, é a impressão minha ou esse traje tá dando um sorrisinho? Um sorriso? Cara, fica normal aí, fica pequeno, sei lá. Fica pequeno? Sei lá, você quer que eu desabilite meu traje, é isso? É, quando ele habilita, ele vem com um sorrisinho lá. Ah, ele dá um sorrisinho. Ele tá sem sorriso, depois ele dá um sorrisinho, velho. Ah, mas de qualquer forma, Gotei, eu gostei muito desse traje. E sabe o que eu mais gostei nele? Você gostou... Ah, o sorrisão! Meu Deus! Meu Deus! Ô, para de atacar esse bagulho em mim. O que eu mais gostei, Gotei, foi simplesmente isso aqui. Garras! E também tentáculos, né? Mano, eu acho que tentáculo é muito melhor que garra, mas não acredito que dá certo, cara. É que essa garra aqui é muito forte, Gotei. Eu literalmente acabei com o Ender Dragon com uma facilidade que você nem imagina. Ah, isso complica. Sabe o que é louco? Que até eu usei um Superman e foi tipo assim, uns 6 hits pra matar o Ender Dragon, cara. Achei louco isso. É, esse traje aqui que eu tô é bem forte. Você nem imagina. Quantos hits foi? Quantos? Um! Um? Um hit, cara. Caraca, então foi muito pouco, Zé. É, então. Mas, ô, Gotei, sabe o que eu tava pensando em fazer? Ah? Cara, eu vou ser honesto com você. Eu tava pensando em correr atrás de fazer todos. Literalmente todos os trajes de simbionte que tão voltando pra mim. O que você acha dessa ideia? Sei, todos mesmo? Sim, literalmente todos. Caraca, eu acho que isso aí seria uma ideia muito legal, na verdade. Acho que ela deve ser fazer... Mano, e sabe o que é legal? Ah? Eu não vou acreditar, mas tipo assim, tem uns trajes que são tipo assim... Já viu falar de Jar? Jar? Que boquinho. Ah, já! E ele também tem várias variações. Várias. Isso aí você pode trocar a skin dele por uma mesinha, tá ligado? Gotei, você tá se referindo a essa armadura aqui, né? Esse simbionte Jar. Com ele, cara, se eu vier nessa mesinha, eu posso fazer várias variações. Inclusive uma azul, uma verde, uma cinza. Meu Deus, cara, tem cor infinita isso aqui. Nossa, que legal. Tô usando essa mesinha pra fazer um Superman clássico, cara. Fiz aqui uma armadura do Venom vermelha. É um simbionte vermelho. Tipo assim, não necessariamente é um carnificina, mas é um vermelho. Exatamente, eu posso literalmente, Gotei, se eu quiser, vir aqui e transformar ele, por exemplo, no azul agora. Se liga. Cara, e você sabe o que que é louco? Hum... Esse daí... Nossa, cara, qual que parece esse daí? Mas tem um simbionte que é azul, mano. É, eu não sei qual que é não, cara. De qualquer maneira, ô Gotei, eu acho que eu vou fazer todos os trajes do simbionte então. Então, beleza. Ó, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou fazer uma pequena pesquisa e vou tentar acertar o máximo de simbionte que você faz. Tá bom. Inclusive, Gotei, enquanto você faz essa sua pesquisa, tem um traje, cara, que eu fiquei muito curioso, que apareceu do nada e que eu nunca fiz aqui, que é simplesmente um Venom. Eu vou fazer ele aqui rapidinho, cara. Pra isso, eu só preciso de 50 tutridions e alguns dessa bolsa de tinta. Agora, é só eu tacar tudo aqui dentro e já era, moleque. Começou a ser feito o meu novo traje de Venom que eu vou testar. Boa demais, hein, Bruno? Gostei. Gotei o meu traje ficou pronto, mano. Inclusive, só antes de eu usar ele de vez, deixa eu guardar esse novo traje do Venom azul que eu fiz. E agora, eu vou ali buscar ele, porque eu quero muito ver que traje de Venom é esse, cara. Venom Cibionte Sonyverse. O que é isso? Ah, eu sei o que ele é. Ah, ele só tem dois poderes, que é basicamente o tentáculo e também as teias. Ah, ele não tem nada demais, não, esse Venom aqui, cara. Sabe aquele filme do Venom? Aham. O que tem o Riot? Nossa, ele dá muito dano. É que eu tô sem armadura, né? O que tem o Riot, esse mesmo. Aham. Sonyverse, ele vive no universo da Sony. E esse aí é o Venom. Ah, faz sentido. Então, quer dizer que esse aqui é o Venom daquele universo. É, eu não tinha feito essa armadura ainda, só que ela não tem nada demais, Gotei. Literalmente, ela só dá 8.5 de dano por tapa. Ela é bem fraquinha, cara. Mas pra falar a verdade, pelo menos ela é... Não, na verdade ela não tem nem aranha no peito, né? Olha que legal. Nem aranha no peito ela tem, cara. Se eu ser honesto com você, Gotei, ela não tem nada demais. Eu vou simplesmente guardar ela aqui em cima, cara. Você, eu tava pesquisando aqui, esse azul aqui seu, é tipo o Riot, né? É, se bem que eu... É, eu acho que é tipo o Riot, deve ser mesmo. É o Riot dos quadrinhos, porque o do cinema do seu universo é todo diferente. Ele é bem cinza no cinema, né? É bem cinza mesmo, cara. Bom, enfim, Gotei, eu ainda tenho muitos trajes a fazer, porque eu simplesmente quero fazer todos. E agora, por exemplo, no meu inventário, eu tenho aqui o do Toxina, que a gente pode se transformar quando eu quiser. A lingona dele, toma! É louco! Além dele, eu também tenho o Carnage, que é o Carnificina, e por último, o Anti-Venom. É, eu tenho esses aqui, cara. Sabe que ele é meu favorito? O Anti-Venom? Eu imagino que seja, afinal foi ele que me salvou. Eu acho que ele é meu favorito também, cara. Cara, olha que legal, e tipo assim, eu vou ter que dar o fora daqui, porque eu tenho umas coisinhas pra fazer. Mas, Brunão, pela primeira vez, no seu vídeo especial, eu ativei a super velocidade natural do meu corpo. Olha isso, eu tô muito rápido, cara. Olha isso! Isso aí é super velocidade natural? Sim, como no caso, bom, tá no meu peito, né? Mas é um ataque e um bater, tá ligado? Ah, esse negócio aí da tecnologia, né? É, só que o Alexei me deu um e eu tô usando. Maneiro, então quer dizer que agora você virou quase que um velocista? Exatamente, então, tchau, tchau. Eita, pega, ele foi rápido. Bom, de qualquer modo, agora que o Goten já foi embora, eu vou começar a tentar fazer todos os trajes de simbionte. O problema é, eu preciso organizar, tipo, uma sala de trajes igual essa aqui, somente pra mim guardar os trajes dos simbiontes. E eu acho que eu vou fazer isso aqui desse outro lado da sala. Ih, o Goten tá aqui, tá? Deixa ele quieto. Bom, enfim, eu acho que eu vou fazer essa parada por aqui, cara. Vai ficar bem interessante. E bom, chegou a hora da verdade, cara. Vou mostrar pra vocês a nossa nova sala de trajes de simbiontes. Eita lá, moleque! Basicamente, ficou assim a nossa nova sala de trajes de heróis. Cara, ficou muito legal, cara. Vai caber muitos trajes de Venom aqui. Inclusive, eu vou começar guardando aqui alguns. Como, por exemplo, o Toxina, o Carnificina e até mesmo o Anti-Venom. Ih, o Anti-Venom não fica tão maneiro, não. Vou ficar com ele no meu inventário, então. Mas a pergunta que não quer calar. E aí, Venom? Você gostou da nossa nova sala de heróis? Eu imaginei mesmo que você iria gostar, Venom. Mas já que você gostou e tá aprovado por você, eu vou continuar guardando os trajes aqui dentro. Então, vamos pegar aqui o traje do Venom anos 90. Vamos pegar esse outro aqui também. E por último, esse último Venom que a gente tinha pego. E vamos levar todos eles pra lá, cara. Tá, coloca aqui um Venom. O outro aqui. E por último, aqui. E por enquanto, a nossa sala de trajes de simbionte está ficando assim, mano. Tá bem bacana, eu gostei. Porém, acho que está faltando simbiontes. Inclusive, tem um simbionte que eu tava de olho que eu fiquei muito curioso quando eu vi. E eu tô me referindo a esse Venom aqui, cara. Um tal de Venom dourado. Vou ser honesto com vocês que eu não faço nem ideia de que Venom que é esse. Mas quero muito descobrir. Então, vamos desbloquear essa missão? Eu só preciso de quatro iridescentes golds. Então, vamos pegar aqui na nossa mesa de MC rapidinho e completar essa missão pra desbloquear, então, o tal do Venom dourado. E agora chegou a grande hora de fazer esse traje. Eu só preciso de um desse Vendrive. É só a gente vir aqui agora e procurar pelo simbionte dourado. Tá aqui, ó. Venom dourado, mano. O que será que esse traje é, cara? Pra gente fazer ele, a gente vai precisar de cinco argilas e cinquenta e dois Tutridiums. Tutridium eu pego aqui. Agora, pra conseguir essa argila, eu vou usar o traje do nosso Marciano aqui porque vai facilitar a minha vida, cara. Eu vou procurar por argila nos laguinhos. Tipo aqui. Eu acho que isso aqui é argila, cara. Opa, perfeito. É argila mesmo. Ótimo. Já temos aqui, então, tudo que precisamos. É só a gente voltar pra nossa base e simplesmente botar pra fazer. Inclusive, deixa eu até vir aqui na nossa mesa de MC e salvar argila. Vai que eu preciso no futuro. Agora simbora. Começa a fazer aí. O nosso novo traje de Venom. Enquanto esse traje vai sendo feito, eu vi uma dica de vocês que eu fiquei bem curioso. E está relacionada a esse reloginho aqui. No caso, vocês me falaram pra mim fazer esse tal de pedestral de matéria escura. Tá, o que eu preciso pra fazer isso? Basicamente, uma pedra filosofal, que é poucos itens que precisa. E tudo a gente vai ter aqui na nossa mesa de MC. Ih, na verdade eu não tenho glowstone, mas isso eu resolvo rapidinho, mano. É só a gente pegar aqui do teto da nossa casa. Pegando. Boa, já peguei. Agora coloca aqui dentro. Aprendemos. Devolve a glowstone pro lugar, né? Glowstone devolvida. E agora é só fazer essa pedra filosofal. Beleza, tá feita. Vamos aprender ela aqui na nossa mesa pra facilitar também, né? E agora o que eu vou precisar é simplesmente carvão. Tá, é só eu fazer assim que a gente faz aqui esse carvão alquímico. E com isso a gente faz assim novamente, faz esse outro. E depois faz assim de novo. Ih, calma aí. Vou ter que fazer mais alguns. Boa, deu certo. Agora faz assim. E assim a gente faz esse outro carvãozão. Eu vou prender ele aqui na nossa mesa, que vai facilitar a nossa vida. E agora a coisa fica mais fácil, mano. É só a gente fazer aqui um bloco de diamante. Esse bloco a gente coloca aqui no meio. E rodeia com essa paradinha, fazendo então a matéria escura. Vou prender na nossa mesa também. Pega aqui um monte. E agora é só a gente craftar aqui a matéria vermelha. Boa! E faz aqui também um bloco de matéria escura. Com isso agora é só eu aprender esses dois itens aqui. E fazer um monte deles. E agora craftar o nosso pedestal. Beleza, craftei o pedestal. E pelo que eu entendi, é só eu colocar ele aqui. E esse reloginho em cima. Colocou o relógio. Beleza. Eu acho que é assim que funciona. Tá, eu vou testar. E pra mim fazer o teste, eu vou pegar aqui o nosso pendrive. Vou selecionar aqui aquele symbionte jar, que a gente já tinha visto mais cedo. Vamos colocar ele pra fazer. Só vou precisar de alguns itens. Boa, peguei tudo. Agora é só tacar aqui e começa a fazer. Tá, começou a ser feito. Vou clicar aqui no reloginho. Isso aqui era pra acelerar o tempo. Eita, acelerou muito o tempo. Meu Deus. Nossa, o traje ficou pronto em um segundo. Vocês viram isso? Caraca, que muito louco. Calma, eu vou colocar pra fazer outro, mano. Ó, tá aqui um monte de tutelijão aqui. Vou colocar pra fazer outro. Aperta no reloginho. Tira o reloginho. Na verdade, não precisava tirar não. Só deixa o reloginho aí. Eita, o traje ficou pronto. Caraca, mano. Ô, isso aqui é muito absurdo. Ó, só deixa o reloginho que o negócio fica instantaneamente pronto. Olha isso aqui, cara. Nossa, que negócio quebrado, velho. Se eu soubesse disso, eu já teria feito há muito tempo, mano. Olha a velocidade que a gente tá fazendo os trajes, mano. E eu já tô fazendo um monte de uma vez, porque eu quero ter literalmente todos os simbiontes. Então vamos aproveitar aqui e já fazer um monte, né, cara. Aproveitar que a gente tem esse reloginho aqui que tá poupando o nosso tempo. E enquanto isso, eu vou já trocando as cores deles, né. Um tem que ser o default. O cyan, a gente já tem. O outro vai ser green. O outro vai ser grey. O lime. O orange. O purple. E ficou faltando. Então eu já vou colocar mais aqui pra fazer. Nossa, inclusive, olha a velocidade que é feito um traje, mano. Meu Deus. Olha isso aqui, ó. Coloquei pra fazer. Meu amigo, olha isso aqui. Enfim, o último tinha sido o purple. Agora a gente faz o red. Ih, eu já fiz todos. Tá, acabei fazendo dois a mais sem querer. De qualquer modo, já posicionei todos os trajes aqui, cara. E olha que bacana que ficou. Simplesmente tem todas as formas de simbionte coloridas aqui. Tudo numa única parede. Tá, por enquanto a nossa sala de simbiontes tá ficando muito top. Porém, ainda tem trajes pra fazer. Inclusive, tem um que eu fiz e eu ainda não testei, né? O Venom dourado, mano. Ele tá bem aqui e ele já tá pronto. Olha só que maneiro. Tá, deixa eu tirar aqui o nosso Anti-Venom. E agora, chegou a hora de fazer esse traje. Antes, deixa eu dar uma olhada. Caraca, 99999 de Punch Damage. Fora a vida, que tem 999 também. O Sprint é 935%. Meu Deus, isso aqui deve ser muito rápido. Meu Deus. Esse traje do Venom, aparentemente, vai ser o mais quebrado de todos. Bom, vamos fazer o teste. 3, 2, 1 e... Usei. Tá, ativou. Porém, a gente ainda não usou ele. Vamos ver agora quando usa. Caraca, olha a minha vida! Que que é isso, cara? Que negócio é esse, velho? Olha a minha vida. Não tá dando nem pra ver a cara do nosso personagem. Meu Deus, velho. Bom, de qualquer jeito, vou apertar F1 aqui. Pelo menos assim a gente consegue enxergar. E, cara, olha que da hora esse Venom dourado. Que muito louco! Ele é inteiramente dourado, mano. Parece que... Sei lá, ele é de ouro. Bom, de qualquer modo, vamos ver os ataques dele. Começando aqui com o C, que é basicamente as teias, né? Ó, a gente pode lançar teias. E, caraca, até a teia dele é dourada, mano. Olha isso aqui. As teias são douradas. Que muito louco! Nossa, olha que da hora! Fora isso, a gente também tem, simplesmente, os machadões. Olha esses machados, mano. Que muito doido. Eles em si devem ser muito fortes. E o da hora é que eu posso trocar entre uma espada dourada e também garras, mano. Eu posso simplesmente escolher o que eu quero. Mano, até então, eu tô adorando esse Venom. Só essa paradinha desses corações no meio da minha tela que tá difícil. Mas, continuando os poderes desse Venom aqui, ainda temos um muito importante. Que é, simplesmente, espinhos. Olha isso aqui. Nossa, olha a minha velocidade. Caraca, eu tô tão rápido quanto um velocista, cara. Caraca, moleque, olha isso aqui. Nossa, mano, que negócio quebrado, velho. Que negócio quebrado. Inclusive, cara, vamos fazer um teste? Vou pegar aqui três cabeças de Wither e também algumas areias da alma. E agora, eu vou, simplesmente, spawnar o Wither aqui. É só a gente colocar as três cabeças. E se liga só quem apareceu, se não é o Wither, mano. Tá, vamos chegar aqui e tentar dar um hitzinho nele. Toma. Mano, um hit. Um hit. A gente derrotou o Wither. E a minha vida tá toda bugada. Tá parecendo ali que eu tô com três corações. Mas, eu não sou derrotado nunca. Tá, eu realmente não estou entendendo essa parada, cara. Minha vida já começou a recuperar de novo, cara. Meu Deus. Que negócio doido. Bom, enfim. De qualquer modo, uma coisa é fato. O Venom Dourado deve ser o Venom mais roubado que eu tenho. Só que, ele tem um pequeno problema. Na verdade, talvez seja um grande. Ele não tem teia. A gente não consegue voltar lá pra nossa base, cara. E nem mesmo aqueles tentáculos. Ele também não tem os tentáculos. Como que eu vou voltar, cara? Olha, eu poderia até tentar voltar pulando ali. Eu acho que, talvez, isso até funcione. Vamos testar? Cara, se eu conseguir chegar lá pulando, eu vou ficar bem de cara. É, tá. Não deu certo. Bom, eu vou apelar, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o nosso traje aqui do Venom Dourado. Ativo o Anti-Venom. E agora, sim, com o Anti-Venom, a gente consegue chegar lá na nossa base. Afinal, o Anti-Venom, sim, tem os tentáculos. Inclusive, o que que é isso, cara? Meu Deus. Tem um bicho piscando aqui do nosso lado. É, tá. Deixa ele quieto. Já estamos novamente aqui na nossa base e, cara, eu ainda tô surpreso com a velocidade que esse Venom aqui tem, mano. Eu acho que, sinceramente, se o Venom em si tivesse descoberto essa armadura quando ele tava querendo atacar todo mundo, tava todo mundo lascado. Essa você tem razão. Eu não sabia da existência desse traje. É, foi o que eu imaginei. Tava todo mundo lascado mesmo. Mas aí, Venom. Agora você não tem mais chance contra mim. Você sabe, né? Eu já disse. Eu desisti de tomar o controle do corpo. Agora estou bem aqui dentro. É, prefiro que você fique assim mesmo. Bom, e chegou a hora da gente guardar o nosso Venom dourado. Então guarda ele aqui e tá lá, mais um traje de simbionte. Porém, pra você que pensa que acabou os simbiontes, meu amigo, você está enganado. Afinal, ainda existe um trajezinho em específico que eu quero muito fazer. E não, eu não tô me referindo a esse tal de Slipper. Que, inclusive, eu vou fazer, né? Não tá aqui mesmo? Eu só preciso de um pouco de XP e iridescente gold. Então vamos desbloquear ele aqui. Pegar ele no nosso pendrive. Pega aqui. Boa. E agora vamos fazê-lo. Eu não faço ideia de quem que é esse tal de Slipper. Vamos fazer esse negócio ficar mais rápido? Ó, perfeito. Pô, esse reloginho aqui foi ótimo, mano. E tá lá, esse Slipper tá feito. Eu não sei quem que ele é, cara. Eita, pega. O que que é isso? Ah, véi. Que Venom que é esse? Meu Deus, eu nunca vi um Venom desses, mano. Mas, aparentemente, realmente é um Venom. Afinal, ele tem aqui as teias. Ele pode se prender utilizando as teias aqui. Se prende nos lugares, utilizando ela. E além disso tudo, ele também tem uma espécie de camuflagem. Caraca, eu fico invisível. Que doideira, moleque. Que da hora, eu posso me camuflar usando esse traje. Isso é bacana, isso aqui eu gostei. Bom, de qualquer modo, eu só fiz esse traje aqui porque eu tinha visto ele ali do nada. Inclusive, ele é igual o Anti-Venom, mano. Ele também fica invisível quando eu coloco ele aqui. É, esse é meio triste. Mas tudo bem, vamos deixar ele aqui da mesma forma. Enfim, o traje que eu tava me referindo não era esse tal de Slipper. E sim, esse aqui, Nekro. E bom, pelo que parece, a gente já cumpriu quase todas as missões dele. Inclusive, a gente já cumpriu todas. Só tá mesmo faltando desbloqueá-lo. E pra isso, precisamos de level 20. Então, pega mais XP e usa tudo aqui. E muito bem, chegamos no level 20. Agora é só vir aqui e desbloqueá-lo. Perfeito. Com isso, podemos fazer o nosso novo traje de simbionte, mano. Só preciso desse pendrive e pegar ele aqui. Cadê, cadê? Aqui, Nekro. Beleza. Cara, eu tô ansioso pra fazer isso aqui. Porque, simplesmente, ele é como se fosse a espada deus dos simbiontes. Vocês vão entender melhor quando ele estiver pronto. Pra agora, eu preciso de Tutridium, Dalfert Star, Aloy e também Eternium Shard. Eu acho que eu tenho tudo aqui. Opa, perfeito. Taca tudo aqui dentro e começa a fazer. Reloginho, faz sua função. E olha só, tá quase pronto. Boa, reloginho. Foi muito bem. Inclusive, tá ali, ó. É isso aqui. Basicamente, o traje é somente a mão. Ó, vou usar ele aqui. Usei. Boa. E quando a gente utiliza, a gente tem aqui a opção do Sword. Que é, basicamente, a espada simbionte. E, cara, só isso aqui deve dar muito dano. Ih, pelo visto, não dá tanto dano, não. Eu achei que dava mais. Bom, mas eu não fiz ela pra ficar mais forte e sim pra ter todos os modos simbiontes. E também, porque ela pode me transformar em literalmente um simbionte. Cara, olha isso aqui, cara. Eu virei um simbionte. Eu sou um nano simbionte, cara. Agora você está mais parecido comigo. É, Verão. Eu realmente estou mais parecido com você. Inclusive, eu tenho até o slow motion, mano. Olha que legal. Que da hora. Tá, mas calma aí que eu não quero ficar transformado em simbionte pra sempre. Afinal, ainda não acabou. A gente ainda tem os tentáculos. Cara, eu posso me locomover somente com essa armadura que a gente acabou de fazer, cara. Olha que da hora. Mano, os tentáculosão andando, eu posso ficar tranquilão. Inclusive, eu posso bater utilizando o tentáculo. Eu posso prender nas coisas usando o tentáculo também. E é, basicamente é isso. Muito louco. Ah, inclusive, acabei de perceber. Eu ainda posso me defender utilizando ela. Que louco, cara. Bom, no mais, essa é a nossa nova armadura de simbionte. E agora eu vou colocá-la bem aqui. Tá lá, mais uma no seu devido local. Agora, pra finalizarmos de vez todos os simbiontes, eu preciso desbloquear esse traje aqui. Cara, eu acho que não vai ser difícil desbloquear ele. Eu só preciso completar essa missão. Que só tá faltando 10 levels XP. Isso eu pego muito rápido. Já era. Peguei aqui. E agora é só completá-la. E agora a gente já pode fazer esse outro traje aqui. Simbora, meu parceiro, desbloqueie aqui esse novo traje. E agora, cara, é só a gente pegar o pendrivezinho. Vim aqui. E pegá-lo. Porque ele tá bem aqui, cara. Já era. Agora eu só preciso fabricar. E pra fabricar ele é só tutridium. Isso é ótimo. Tá, eu já vou pegar um monte de tutridium. Porque se eu não tô enganado, esse traje em específico tem várias versões dele. E é óbvio que eu quero fazer todas. Então, reloginho funcione. E olha só, nosso traje ficando pronto. Bom, o primeiro já foi. Já vamos começar a fazer outro. Porque eu vou modificá-lo, cara. Eu já vou fazer todos de uma vez só. O segundo já tá pronto. Já vamos fazer o próximo. Inclusive, eu queria testar ele, né? Mas acho que ele não vai ter nada demais. Ele só tem aqui as teias normais. A teia aqui me puxa. A que me prende. E simplesmente eu posso ficar de ponta cabeça. Eu acho isso aqui muito legal, cara. Fora também que a gente tem aqui uma espadona dos simbiontes. E bom, todos os trajes vão ser basicamente a mesma coisa nessa parte. Simplesmente todos vão ter os mesmos ataques. Só vai mudar mais a cor mesmo, tá ligado? Então agora eu vou fazer todos os trajes aqui rapidão, moleque. Vamos embora. Faz já o próximo aqui, que é o Mac Gargan. Que é o Mac Gargan. Inclusive, eu acho que é esse aqui o traje que o Venom usava quando ele me possuía. Ô seu pilantrinha, agora eu descobri qual era o traje que você usava. Você tá brincando com a minha cara, Venom? Bom, enfim. É igual os outros. Tem os mesmos ataques. E muito bem, já fiz aqui os últimos trajes que faltavam. Então a gente faz aqui o Spider-Man. Faz o Tom Hardy. E por último, o Ultimate. Bom, basicamente esse aqui é um que é mais escurão. Mas os ataques são os mesmos. Inclusive, esse aqui não é o mesmo não. Olha, parece que eu tô carregando um bastão de ferro. O próximo é esse aqui, que me dá uma espécie de jaqueta. E quando eu uso o Venom, meu Deus, esse Venom aqui é doido, hein? Mas em si ele é a mesma coisa. E pra finalizar, esse aqui me dá um casaquinho cinza. Mas ele se torna roxão. E ele tem essa espadona doida. Enfim, agora é só a gente guardar aqui os nossos trajes novos de simbionte no seu devido local. Deixando todas elas à mostra, moleque. Olha que da hora, velho. Todos esses simbiontes na nossa sala de heróis. Que muito louco. E com isso, eu meio que literalmente zerei. Completando então todos os simbiontes disponíveis que a gente podia ter feito. Calma. O que é isso? Por que tem capas do Doutor Estranho me rodeando? Que doidera é essa? Oh, Kevin. É você, Kevin. O que é isso? O que é isso que tá aqui em cima? Onde é que eu tô? Mas que lugar é esse?